...do Claudio Amaro César. Nós estamos acompanhando a chegada da Polícia Civil de Maringá, trazendo o segundo suspeito de ter participado de um roubo em um supermercado aqui em Maringá. Ele, em companhia de um segundo suspeito, que está hospitalizado, pois foi ferido na ação por um policial aposentado, também está ferido. Ele é errado na fita lá. Tá vendo não? A chegada dele, portanto, nós registramos aqui na delegacia, ele foi trazido pelos investigadores que estavam apurando esse caso e que tiveram um auxílio muito importante. Essas imagens do momento em que eles roubaram o supermercado. Repare que eles entram no estabelecimento comercial e o local está repleto de clientes. Muitas pessoas, muitos funcionários também estão ali. Um dos funcionários, inclusive, ele é empurrado da porta, onde ele está, um pouco mais adiante no supermercado, enquanto o outro já faz um limpa em todos os caixas. Eles permanecem ali por um tempo e depois eles saem já levando tudo o que foi roubado dos caixas desse supermercado. A saída deles também é registrada. E um pouco depois dessa última imagem que nós vimos, o policial, então, que viu toda a ação, já estava esperando a saída deles e foi quando os disparos foram efetuados. Até então, acreditava-se que apenas um havia sido ferido, até porque ele procurou atendimento na UPA Zona Norte, aqui em Maringá, mas o comparsa dele, como nós vimos, também foi atingido. Os policiais, então, tiveram a informação de que uma pessoa estava ferida aqui em Maringá e recebendo cuidados da própria família na residência. Os policiais fizeram uma campana e, quando ele estava saindo da casa, acabaram fazendo a abordagem. Desde ontem, quando foi efetuada a primeira prisão de um dos suspeitos do roubo ao supermercado, nós começamos as investigações e conseguimos receber algumas informações que indicavam o local que um rapaz estava escondido, que ele estava machucado, vítima de um disparo de arma de fogo. Então, nós fizemos uma campana dessa residência indicada, ficamos ali um bom período e, agora, no período da tarde, conseguimos encontrá-lo saindo da residência. Nesse momento, ele foi abordado pelos policiais ali e detido. Esse rapaz apresenta as características físicas relacionadas ao outro integrante responsável pelo crime e, em conversa com ele, ele acabou reconhecendo que estava no local que foi o autor e que tinha dado tudo errado ali para eles naquele momento. O rapaz ontem tinha passagem por roubo, estava com um mandado de prisão expedido por esse crime, já era procurado da justiça. E o outro elemento preso hoje também conta com dois mandados de prisão, era foragido da justiça por passagem por tráfico de drogas. Outros detalhes também foram importantes nessa investigação. Veja essa roupa, que foi apreendida na residência do segundo suspeito preso agora. Uma blusa e também um tênis, inclusive com marcas de sangue. Isso realmente são evidências fortes de que ele estava na cena do crime. Aliás, ele informalmente confessou isso aos policiais. Agora, nós vamos mostrar uma outra imagem de um roubo que aconteceu na mesma região em que está o supermercado, só que alguns dias antes, no dia 29 de dezembro. Repare que o criminoso entra no estabelecimento comercial, é um mercado menor, ele entra, dá a voz de assalto, então, a uma pessoa que está ali próximo ao caixa, vai até o caixa e também recolhe todo o dinheiro. E repare nesse detalhe, a blusa que ele está usando nesse vídeo é a mesma que foi apreendida. Assim como a mesma vestimenta que ele estaria usando no roubo contra o supermercado maior, que aconteceu mais recentemente. O crime que aconteceu alguns dias passados, nós conseguimos coletar, quando ele foi preso, algumas roupas, peças de roupas que foram registradas em imagens que indicam ele também ser o autor de outro fato, onde foi utilizada uma mesma motocicleta branca nesse mesmo crime do mercado. Uma moto que teria sido furtada em uma residência aqui em Maringá. As mesmas características relatadas por ambas as vítimas davam conta realmente de tratar-se da motocicleta. A princípio, nós não temos informações do envolvimento deles nesse fato criminoso. Foi um furto, invadiram uma residência e levaram uma motocicleta. Então, eles estavam utilizando ela para cometer esses outros delitos. Ela foi abandonada ontem, foi apreendida com marcas de sangue, que também indica que estavam na posse deles, em razão dos ferimentos que eles sofreram na ação. A arma utilizada no crime ainda não foi encontrada. Mas, segundo o delegado, responsável pela equipe, que fez essa prisão e apreensão também, disse que o trabalho deve continuar. Nós continuamos aí com as investigações, colhendo outros elementos para que a gente possa localizar e recolher essa arma. Tá aí, parabéns à polícia civil que campanou, ficou ali esperando o sujeito ver se ele ia sair.